Agora a gente vai falar um pouco sobre diferentes apresentações do milho. O que é o milho como flocos, como essa que tem na granola, que a gente compra no mercado? O que é o milho como fubá? O que é o milho como espiga? E a gente não está falando nem como você está cozinhando ele. A gente está falando meio que como você está de alguma forma preparando ele para ele ganhar um nome diferente. Fubá tem um nome diferente de milho. Cereal de milho tem um nome diferente de milho. Cuscuz de milho tem um... você colocou algum tipo de aditinho? Maisena. Maisena. Você está mudando a forma como ele está chegando na tua casa. Vamos colocar dessa forma. Ok? Tá bom. Não tem problema. Então sobre as formas de apresentação do milho, a ideia é a seguinte. Quanto mais ele vai ficando aerado, tipo flocos de milho, mais ele vai ficando leve para a digestão. Quanto mais ele vai ficando farinha, mais ele tem chance depois de grudar e se tornar pesado para a digestão. Ok? Então quanto mais você deixa aquilo com uma aparência leve, menos quando você cozinhar ele vai ter a capacidade de grudar uma coisa na outra. Quanto mais você deixa ele em pó bem fino, mais você vai conseguir fazer bolo e coisas que sejam pamonha. Pamonha ele é um tijolinho. Então o cuscuz, por exemplo, ele é uma forma que ele fica quebrado intermediário e quando você cozinha ele não fica tão grudado uma coisa na outra. O conceito geral é, quando você muda a forma física daquele alimento, a gente não fez nenhum processo químico até agora. Ok? Grosso modo. Quando você está fazendo principalmente uma mastigação, uma maceração, uma aeração, qualquer dessas coisas físicas, a gente vai estar pensando a seguinte ideia. Quando isso bater na água, o que vai acontecer? Essa água vai ficar forte dentro do alimento ou essa água vai ficar espremível para fora do alimento? Se o alimento ficar tipo pamonha, ele vai ficar mais pesado para a digestão. Se o alimento ficar mais pipoca, ele vai ficar mais leve para a digestão. A gente pode pensar em português, mais ou menos a ideia é o seguinte. Se tem muito ar dentro da comida, tipo o floco de milho, ele é uma comida que quando cair no nosso sistema digestivo, o nosso estômago vai jogar ele para um lado ou para o outro, sem que isso grude no estômago. Se ele está bem em cimento, quando aquilo chegar no nosso estômago, ele vai grudar na parede do liquidificador e isso vai fazer com que o estômago tenha maior dificuldade de liberar isso para o intestino delgado. Então, se você acabou de surfar, sei lá, duas, três horas e você chega em casa morrendo de fome, é melhor você comer uma coisa que vai ter esse efeito grudento, cimento, porque ele vai fazer você comer uma quantidade X e te satisfazer. Se você chegar morrendo de fome e comer um negócio que é leve para a digestão, tipo pipoca, você vai comer 10 bols de digestão de pipoca e ainda assim não se sentir suficientemente pesado. Então, tem que ter uma ideia sobre como que o alimento é disponibilizado para a sua cozinha antes de ele ir para a panela. E se você é uma pessoa que, digamos assim, tem muito muco, tem muita dificuldade de ter uma fome boa de manhã, você vai para o cuscuz, você vai para a pipoca. Por exemplo, a gente comeu milho assado na fogueira, na brasa, outro dia. Aquilo dali trazia tanto calor para o corpo que a gente no dia seguinte já ainda sentiu o corpo mais quente do que o normal quando acordou. Para o inverno, que é um dos temas do que a gente está conversando, vamos fazer a seguinte distinção. Para o inverno seco, a gente vai comer mais pamonha, canjica, mingau, curau, curau, polenta, curau, coisas que fiquem mais viscosas, mais puxentas, mais pegajosas. Ok? E aí a gente vai botar nesse milho leite de castanha, leite de amêndoas, fazer com que a gente ponha canela, cravo, gengibre, coisas que esquentam e a pessoa no inverno seco, tipo de São Paulo, vai estar comendo isso lá nos 17 graus de manhã cedo e aquilo vai ajudar o corpo a aquecer e manter o calor durante o dia. Ok? Agora, se você está num inverno que é muito úmido, tipo uba-chuva e etc. e tal, uba-chuva é uma brincadeira, tá pessoal? A cidade é Obatuba. Não sei se todo mundo conhece essa brincadeira, mas a gente morou lá. Então, se você está num lugar que é tipo Florianópolis e etc., que é muito frio e úmido, como a gente estava falando antes, e a roupa não seca, a casa embolora, etc., você vai comer o quê? Pipoca, você vai comer o cuscuz de milho, você vai comer... Nacho. Ah, nacho, que é o que a gente está fazendo hoje. Você vai fazer preparações aonde você vai eventualmente moer ele e preparar ele de uma forma seca para botar mel, para botar azeite de oliva, para botar temperos como cravo, gengibre, etc., orégano. E você vai sair um pouco da ideia do tipo, ah, eu sou vato, eu sou pita, eu sou cafo. E um pouco também para a ideia de que eu estou num inverno úmido, eu estou num inverno seco. Porque na perspectiva do que a gente está conversando aqui, milho é um alimento principalmente para quando você está precisando esquentar o teu corpo. Trigo é um alimento principalmente para quando você está precisando esfriar o teu corpo. Então, de uma forma bem simples, a gente deveria comer mais milho na parte fria do ano e mais trigo na parte quente do ano. O arroz já é o meio do caminho e varia um pouco, não dá para falar tão assim, porque os arrozes eles variam muito. Pergunte, por favor. 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 Pergunte, por favor.